Vamos lá de Tak Tak Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha lá, cajito, lá. Esta. Ah, é. Aqui ó. Aqui ó. Ah. Motor taxi. Motor taxi. Ok. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Peligroso. Por aí ó. Aqui ó. É, está ok. Que maréra é essa aqui? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.